Depois do culto, olha que festa, olha que alegria, ó A irmandade, todos aqui comendo um cachorro quente, a feta Glória a Deus, que festa, que alegria Olha o irmão deles, olha o Donizate Olha os irmãos preparando ali, ó Glória a Deus Só quem tá feliz com o lanche dá uma glória Glória a Deus Irmãos, venha congregar aqui, Calcaia do Alto, região de Cotia Nosso irmão Denis, cooperador, vai te receber com muito amor e carinho, tá bom? Glória a Deus